Fala aí gente, mais um vídeo aqui no canal do Raptor Studios E uma review aqui cara, que eu tô muito animado pra fazer Que vai ser do meu primeiro dinossauro da Imaginex E olha galera, esses dias eu tinha até comentado sobre a Imaginex no canal Que foi o vídeo de analisando os novos lançamentos da Mattel E eu tinha falado em um certo ponto do vídeo que eu não colecionava dinos da Imaginex e etc E olha aqui pessoal, eu consegui uma Rex da Imaginex pessoal Essa Rex aqui que eu acho que não tem nenhuma review dela aqui do Brasil Aqui no Brasil deste Rex Também porque é por conta do preço também né Porque os dinos da Imaginex são super caros né Imaginex aí que faz parte da Mattel também né E é isso aí né, eu tô bem feliz que eu ganhei isso aqui pessoal Eu não comprei, eu ganhei Por isso que não tem caixa e tudo Senão se tivesse a caixa e tudo ia ser um unboxing review Mas eu acabei ganhando E eu tô muito feliz galera Porque pô, é uma novidade assim Tipo uma grande novidade na coleção né Um dinho da Imaginex e é logo essa Rex né Que eu já vi os preços dos anúncios aqui dessa Rex e ela é super cara né Essa Rex aqui da Imaginex E é isso aí que faz linha, acho que faz parte da linha de domínio se não me engano Se eu não me engano né Mas é isso aí gente, tá aqui a Rex da Imaginex né Que faz parte aí da Mattel de Jurassic Road né Como eu já disse pra vocês Eu acabei ganhando né E eu fiquei bem, o cara me impressionou bastante Que esses dinos da Imaginex Eles são bem fofinhos né Tipo eles são bonitinhos né Olha aqui essa Rex aqui Ela é bem bonitinha né Se vocês veem aqui São dinos que tecnicamente é mais pra ser bem infantil né Os toys da Mattel também tem essa intuição né Que são pra crianças etc Mas existem os colecionadores etc Mas esse Rex aqui Ele é muito pra infantilização sabe Os dinossauros da Imaginex é muito infantil Que vocês podem ver aqui Mas mesmo assim Sendo super infantil Tipo é pra bebês isso aqui São muito interessantes sim Esses toys aqui E é isso aí da Imaginex Bora analisar aqui Que a Rex Ela tem essa coloração aqui Que tecnicamente é a mesma coloração da Rexin Daquela Rexin da Mattel né Que daqui a pouco eu vou mostrar uma comparação aqui pra vocês Que é essa coloração aqui Meio laranja né Meio laranjinha com marrom Que tá presente aqui Tecnicamente no corpo inteiro né A coloração central né E aqui embaixo é Esse bege né Aqui embaixo Engraçado que os dinos da Imaginex aqui Igual essa Rexin aqui A coloração aqui do bege vai até o final da cauda aqui ó Vai o corpo inteiro Os outros toys assim da Mattel Assim né O que a gente já conhece Sempre bate aqui Nunca vai até o final Mas a Imaginex é bem diferentona Né Isso aí é pilantragem Porque a Imaginex é da Mattel galera Então A Mattel é sempre assim né Nunca faz o trabalho feito né Nos outros toys A coloração sempre vai até aqui Agora na Imaginex vai até o final da cauda Não dá pra entender Mas é isso aí A coloração clássica da Rexin né Lembra muito A Rexin da Hasbro né De 2015 A coloração Lembra muito mesmo E também Eu não sei galera Mas me lembrou também um pouco O A Mamãe T-Rex do Era do Gelo 3 galera Me lembrou um pouco Eu não sei porquê Mas me lembrou Então essa coloração central do corpo Não é pintada aqui Os dedinhos dele Mas é pintada aqui da pata E é de um material tipo Meio fosco sabe E etc Tá aqui E creio eu Que ele é eletrônico Mas as pilhas devem ter acabado Bateria Eu não sei Porque se vocês veem aqui Aqui tem uns buraquinhos né E sempre quando é assim Tem esses buraquinhos É o dinossauro é eletrônico né Pra quem conhece os dinossauros da Mattel Mas eu acho que não é eletrônico não Mas enfim É pintado O olho Desse Rex É um olho tipo Amarelinho ali Com preto E também o material desse olho É tipo aquele material que você vira assim ó E fica te encarando sabe Tipo Nossa É muito interessante esse material Normalmente tem ursinhos né Ursinhos de pelúcia E esse material aqui ó Que você vira ó Tá aqui ó Você vira O olho te segue ó Ó E é isso aí O olhinho meio amarelinho com verde né Aqui também é uma coloração meio de marrom Aqui ao redor do olho Né E é isso aí Essa é a coloração do olho E na boca é pintadinho ó Pintadinho Muito bem detalhado por sinal Os dentinhos também né É pintadinho E essa aí tecnicamente é a coloração Em termos de detalhes né Tem pouquinhos detalhes né É Tem alguns detalhes aqui Meio que de escamas aqui ó Na mandíbula Tem aqui também no crânio Aqui ó Escaminha da Rex Né Vai até o final da cauda Tem um aqui também Na perna E tem um arranhãozinho da Rex Que é só aqui na perna É um arranhãozinho só Não tem aqui né Na carinha da Rex Mas em termos de detalhes Pô Tá bem interessante Tá bem bacana Pro mundinho da Imaginext né Que é um diossauro Né De uma linha bem infantil Né E é isso aí né Não tenho tanto o que falar né Sobre o resto dos detalhes Né Mas agora o molde Não tenho o que falar né É um molde tipo Pra criança brincar mesmo Tanto que tem até um Um botão aqui Que é muito visível Né Muito visível E é isso aí Eu vou falar aqui Das articulações Que eu achei bem interessante Desse T-Rex aqui Primeiro aqui Já mostrando Que é aqui ó Você aperta assim ó E abre a boquinha ó Abre a boquinha E é isso aí A outra articulação Que ele vira assim Pros lados né Que faz parte aqui Do movimento da cauda ó Tão vendo Que lembra muito A articulação da Da Hexin Trash Nitro Né Basicamente a mesma coisa Né Tem articulação aqui né No bracinho Né Na pata né Aqui ó Vai até o final assim ó Levanta É bem robustinho assim né Ó E é bem fácil até de mexer Até com uma mão Você consegue subir Pra cima e pra baixo Né O O O material da perna Eu não acho muito bom Tem uma de quase que um plástico assim Mas bem plastiquinho mesmo Se vocês veem aqui ó Né Mas é isso aí E Uma outra articulação aqui Que é Um mecanismo né Que é aqui ó Nesse botão vermelho aqui Que você aperta ó E ele fica bravo ó Você aperta aqui Ele fica bravo ó Aí ele Dá o rugido E cara Eu achei bem interessante Porque também lembrou O toy da mama T-Rex né Do Do Era do Janus 3 Que Que é um do McDonald's Que tipo Você abaixava a cabeça Ela ficava feliz Aí depois abaixava de novo Ela ficava brava É muito similar Aí Ficou bravo T-Rex Ó Vocês veem Ó como que fica Fica até meio que bizarrão Mas ela tá brava Aí depois Coisa aqui ó Fica feliz Muito fofinho Esse T-Rex E é isso aí gente É A review aqui desse T-Rex Fazer umas comparações finais Que tá logo de Jurassic World E tem algumas coisas aqui De 2021 Ah eu errei Desculpa Não é Não faz parte da linha de domínio Mas tá ali ó Mattel Mattel Então tecnicamente Mais um toy da Mattel E é isso aí Tô bem feliz Que eu ganhei Esse aqui de presente Um presentinho assim Joguei dos familiares Um T-Rex Bem bonitinho Logo um T-Rex O meu primeiro Imaginex É logo um T-Rex E vocês sabem Que eu amo Estirar na sala Enfim Considerações finais É um brinquedinho Bem legal Por uma criança Eu não sou muito interessado Em colecionadinhos Da Imaginex Tanto porque Eles são muito infantilizados E também Tanto porque Eles são super caros O preço desse T-Rex Se eu não me engano No dia de hoje É 280 Pessoal Pô 280 Dá pra você comprar Uns 3 dinos Da Mattel Por aí Das outras linhas Tirando a Imaginex Agora aqui Bora fazer uma comparação Comparação aqui Com o pack pequenininho Que eu tenho aqui Pra vocês verem E também Esse mecanismo aqui Que eu até esqueci De falar pra vocês Aqui ele abaixa Abra a boca Morde Deixa eu tentar Levantar ele aqui Pra mostrar melhor Pra vocês De ele literalmente Jogando A presa aqui Entendeu Essa é a intenção Do brinquedo Pegar e jogar O bicho Assim longe Lembra muito O T-Rex Thresh Nitro Tecnicamente É um Thresh Nitro Só que Da Imaginex Fazer uma outra Comparação aqui Com o Raptor Campamento Jurássico Ele é bem grandinho Até Esse T-Rex E uma com Hemmage Olha só O Concavenator Pessoal Aí O Concão Foi uma febre Isso aí Que esse Concavenator Quando tava Naquela promoção Nas Cia Toys E aliás Pessoal Eu não posso dar Spoiler Mas fiquem ligados Que teremos mais Unboxing Review Enfim Aqui é uma comparação Aqui com A Rexin Articulada Da Mattel A primeira Rexin Uma das primeiras Que a Mattel lançou Que a cor é bem semelhante Só que Que é um pouco mais Dark Do que aqui Porque aqui É bem mais cartunista Mas Esse T-Rex é maior Olha só É maior Mas em termos de comprimento Essa T-Rex É Muito Maior Vou fazer uma comparação Aqui com o crânio Aqui ó E aqui pessoal Pra vocês terem uma noção Uma comparação Pra vocês ver A diferença de Toys Da Imaginext Com os outros Da Mattel Da linha De Jurassic World Olha a comparação Pra vocês ver É muito diferente Pessoal Então é o que eu falo Essa linha da Imaginext É uma linha Mais infantilizada Tanto que tem até Um giga no Otossauro Que é Ele é mó grandão É mó parrodão Mas isso aqui gente Foi a review Desse T-Rex Da Rexin Da Imaginextin Tô bem feliz Que eu consegui É uma novidade Uma grande novidade Na coleção Eu nunca pensei Que eu ia ter um Dino Da Imaginextin Ainda mais uma Rexin Da Mattel E é isso aí gente Espero que vocês tenham gostado Dá pra eu estudar aqui E até a próxima Falou